Música Bem-vindos a mais um programa Saber de Nós. Esta semana, Cabo Verde, a mais uma vez, vem aqui entre nós. Cabo Verde, que é um país arquipélago com 10 ilhas, sendo apenas 9 ilhas habitadas. Esta semana, temos o prazer de receber o Cabo Verdeano, aqui no nosso estúdio, o Natalino Lima. Como vai, meu irmão? Tudo bem? Por favor. Em primeiro lugar, é destacar que é um prazer muito grande para toda a equipe recebê-lo aqui. Esse tem sido um programa muito feliz, trazendo vários imigrantes que contam a sua história, que falam das suas realidades, mas principalmente da parte positiva da imigração. No teu caso, a tua história já inicia de uma forma muito, muito interessante. Temos aqui pais angolanos, morando em ilhas diferentes de Cabo Verde, e nasceste em São Vicente. Podes contar isso para a gente? Os meus pais, na altura, já viviam em Angola. Já viviam em Angola. Minha mãe, São Nicolau, o meu pai de Santo Antão, em Cabo Verde. Os meus pais, como naquela altura, até para as viagens, eram um bocado complicadas, as senhoras grávidas transportarem-se. E como a gravidez já estava muito avançada, eu e o meu irmão, que eu sou gêmeo, acabámos por nascer em São Vicente, e aí dar continuidade a essa logística. Mãe de São Nicolau, o pai de Santo Antão. E passou o quê? Meses, anos e voltou para Angola? Tivemos ainda seis meses em São Vicente, aproveitou para passar mais algum tempo, e depois regressámos a Angola, onde estavam o meu pai e os meus irmãos. O Natalino chega aqui a Lisboa com o quê? Cinco, seis anos? Chego com cinco anos. Chego com cinco anos de Lisboa, na altura do pós-guerra, na Guerra do Ultramar, em 74, 74, 75, e acabei por fazer depois a minha infância toda em Lisboa, praticamente. Evidentemente que as recomendações do Natalino são todas dessa fase após os cinco anos, seis anos. Mas guarda alguma coisa de Angola, Fica? Sim, guardo. Guardo imagens que nós ficamos da nossa infância, das brincadeiras, de ter uma imagem de onde morávamos, dos amigos, de alguns amigos que tínhamos, e das brincadeiras normais. Já jogava bola aqui em Angola? Sim, já dava uns pontapézinhos na brincadeira. Uma bolinha. Isso foi uma paixão, uma coisa que nasce. Ok, nós vamos ter um vídeo agora para assistir, e depois vamos falar um pouco como acontece a situação de futebol na tua vida, que com certeza já aconteceu em Lisboa. Sim, sim. Não foi antes. Foi ali tudo. Vamos assistir ao primeiro do nosso vídeo. O Natalino jogou cinco épocas no Clube União Micalense. veio da juventude de Évora e quando chegou percebemos que era um homem que tinha um nível cultural diferente daqueles que vinham para jogar futebol. Tinha uma instrução bastante mais avançada. Integrou-se sempre muito bem no espírito da equipa, quer apoiando no balneário os colegas, quer demonstrando sempre uma enorme vontade de saber mais para que pudesse colaborar. É de realçar, que teve sempre uma ótima integração no grupo de trabalho e serviu para que incentivasse sempre os colegas a fazer mais e a fazer melhor. O Natalino foi um atleta que veio aqui jogar pela equipa de Madeirense, o Porto de São Tense, e causou-nos uma impressão muito boa. Falei com ele para ver se vinha representar aqui o Clube União Micalense. Mas na altura não foi possível. Nós chegámos às verbas que ele queria e acabou por ir jogar pela equipa de Madeirense. Mesmo mais tarde conseguimos que ele viesse aqui para o operário e foi um atleta que se integrei perfeitamente bem. Ajudou-nos muito tanto do ponto de vista desportivo como também humano. O jogador, para nós, um bom atleta não tem que ser só um bom jogador, mas também um bom homem. E ele foi, de facto, um atleta que nos ajudou muito a nível de barneário. O Natalino é um homem dedicado ao futebol, veio para cá para o futebol. Foi um homem que esteve seis anos no Clube Desportivo União Micalense, porque aí já se vê quem é o Natalino. É um homem que esteve também dois anos no operário e depois acabei, parece-me, que a sua época no ideal. É um homem que integrou-se relativamente bem aqui na parte desportiva de São Miguel. Se não fosse assim, pois não teria tanto tempo e tantas jornadas aqui no desporto Micalense. Vejam-me que eu a próprio já o convidei para fazer parte integrante da Associação de Futebol com desalegada, porque reparo que o Natalino é um homem que vale a pena apostar, quer no desporto, quer como homem hoje em dia. E quem o conhece, claro que sabe perfeitamente que o Natalino é um homem que se entrega com facilidade, cria amizades com facilidade e hoje está até com o Souro, que é um homem que realmente vale a pena apostar. Natalino Lima foi um dos jogadores que veio para São Miguel, numa altura em que começou a Série Associação de Futebol. E as suas qualidades de jogador fizeram com que representasse várias equipas aqui na ilha de São Miguel. Mas, em simultâneo, também a sua condição de homem, a forma como se integrou na sociedade Mikelense, levou a que fosse uma pessoa conceituada, um elemento que tivesse, por parte das pessoas não só ligadas ao desporto, alguma mais-valia. E esta mais-valia conduziu Natalino Lima, por exemplo, comentador da rádio e da televisão, face aos conhecimentos que dispõe desta área do futebol. É hoje um elemento que está integrado na sociedade açoriana. Falar de Natalino é falar de futebol. Primeiro conheci-o como adversário, jogando eu no Operário e ele no União Mikelense. E depois a nossa amizade fica mais forte quando eu venho a ser treinador dele. Treinador do Operário, na segunda divisão, primeiro ano do Operário na segunda divisão. O Natalino veio nos ajudar nessa campanha, não entrando no início da época, mas a meio da época e que foi um jogador fundamental para que nós tivéssemos ficado nessa segunda divisão. E é a partir daí que a nossa amizade cria raízes e perdura até hoje. O Natalino também acabou a época, acabou a sua carreira, quando todos pensavam que poderia continuar. Por que é que o fez? Eu terminei uma posição minha, Salveiro fez o meu último jogo oficial, Sporting Ideal Langrense, no dia que morreu o Mickie Fer, aquilo foi uma situação que me chocou bastante e eu, sendo cumpridor da minha palavra, disse que se me que acontecesse alguma coisa e se durante quando ele caiu de mal, ou seja, se ele morresse, eu acabava o futebol para mim e cumpri e não estou satisfeito de tudo o que fiz como atleta. Está bem que não cheguei em grandes patamares, ainda bem, porque senão não estava aqui neste momento. É isso, o futebol e a vida. Como é que o futebol acontece em Lisboa? Já vim de Angola, foste para Lisboa e como é que começas a jogar? Comecei, era normal os miúdos no liceu e na escola terem sempre mais uma opção, terem mais qualquer coisa para fazerem durante o dia e eu, como vivia ao pé de um clube, que era o Clube Oriental de Lisboa, era um clube que era relativamente perto, então iniciei-me ali, fiz ali a minha formação, joguei ali mais três ou quatro anos de formação. No último ano de Júnior fui para o Olivés de Moscavide, onde aí é que era o ponto de viragem da minha carreira. Fui promovido a Sénior, que era difícil naquela altura e depois, desde aí, fiz uma boa época, eu com 18 anos era titular da equipa e fizemos um bom campeonato nesse ano e desde daí o meu nome ficou e depois as pessoas do futebol foram conhecendo e foram continuando a falar e praticamente sempre tinha clubes todos os anos. E fui dando continuidade a isso, optei também por escolher o desporto e o futebol e deixando para trás, se calhar, estudar e ser como os meus irmãos foram, tenho os meus irmãos todos que estão bem sucedidos nesse aspecto, mas eu acabei por escolher, mesmo por opção, seguir o futebol. E é o destino e estamos aqui hoje, derivado a esse destino e a minhas opções que eu penso que foram as mais positivas. Alguns olheiros, no Brasil chamam olheiros de futebolistas, são pessoas que vão para os campos para verem os miúdos jogarem, para descobrirem talentos. Eles têm uma forma de observar o que é que o jogador tem de melhor. Qual seria na tua análise, hoje, o que era que tinhas de melhor quando começasse o futebol, para que o futebol tenha se interessado por ti? Eu nunca fui um craque no aspecto técnico, mas sempre fui um jogador com muita ambição, com muita dedicação e foi o que eu fiz até aqui nos clubes todos que passei. Eu lutava muito, trabalhava muito e era muito honesto perante os emblemas que representava. Então, eu penso que isso era importante e superava as falhas que eu tinha no aspecto técnico, superava a minha entrega, a minha dedicação e a minha força de vontade. E eu sempre fui muito, com algum carisma nesse aspecto que estava. E se calhar poderia ter chegado a outros patamares. Vestia realmente a camisa dos clubes por ano passado. Porque, pronto, havia depois uma, como vimos na peça, a maneira como as pessoas falam e eu fico até sensibilizado com isso, porque era essa, o que eu queria nesse momento era passar essa mensagem e penso que essa mensagem foi passada. Quando é que acontece a transição de sair de Lisboa, qual é o time que estavas, qual era a equipe que estavas quando vieste para os Açores? Eu, em Portugal, acabei por jogar, em Portugal, do Norte a Sul, joguei em várias equipas e lá está também, acaba por me favorecer até a nível de integração em meios pequenos. Eu joguei na Madeira, tive também três anos na Madeira, então já conhecia a mentalidade até do próprio Ilhéu, estando aqui depois nos Açores e foi tudo muito mais fácil. Eu joguei em muitos sítios e fui adquirindo também experiência e o saber-estar, porque nós estamos sempre a aprender. Acabei por aprender com toda a gente, essa é a minha convivência em Portugal Continental e Ilhas, acabou por ser também mais fácil adaptar-me até aqui a um meio pequeno, onde eu, quando vim jogar, tem graça que eu vim jogar aqui muitas vezes, aqui aos Açores e com 18 anos vim aqui uma vez, ficámos num hotel relativamente perto onde eu vivo neste momento e eu dizia aos meus colegas, eu nunca hei de vir jogar aqui para os Açores, isto é muito calmo, é muito tranquilo, é muito parado para mim e eu nunca hei de vir jogar aqui para os Açores e acabei por vir e pronto, isso acabou por transformar a minha vida em todos os aspectos, mas também pelo aspecto familiar, neste momento dou mais valor a tudo que fiz, derivado do aspecto familiar. O aspecto familiar neste momento que eu tenho, os meus quatro filhos, a minha esposa, são pronto, acaba por ser tudo. Claro. Sem entrar em detalhes, mas o Natalino conseguiu se equilibrar financeiramente durante esses anos que jogou futebol? Sim, consegui, nesse aspecto consegui, mas depois há várias situações, depois também estamos numa altura de crise, e a crise é para todos, isto acaba por bater à porta toda a gente, e neste momento com quatro filhos e com algumas dificuldades que toda a gente tem, acabo por dizer que podia ter muito mais do que tenho agora e podia estar muito melhor do que estou agora, mas também não vou olhar para trás, nem vou estar malamentar nesse aspecto, a pensar positivamente e olhar para frente. E tivesse também uma transição do próprio futebol para comentador, para fazer programas na rádio, na televisão, que é, antes de falarmos sobre isso, queria mostrar aos nossos telespectadores um vídeo que realmente te apresenta nessa área. Já lá vamos aos comentários em estúdio com o Natalino Lima, comentador anteno Açores para o futebol. Natalino, muito boa tarde, começamos pelo jogo desta tarde, Farense-Praenso, um jogo de extrema importância para a equipa da Praia da Vitória, se quiser garantir um lugar na próxima temporada, no segundo escalão do futebol português. Sim, um jogo extremamente importante, esta equipa do Praenso tem sido uma equipa muito regular, uma equipa que para já nos últimos dez jogos é uma equipa que tem sete derrotas, tem dois empates. Este mau início já começou mal, já nem devia ter começado o José Carlos Santos, deveria ter saído logo... Natalino Lima é nosso comentador aqui na Antenua Açores há mais de dez anos, comentador Antenua Açores e também RTP Açores, é o nosso comentador oficial para o futebol, sendo ele um ex-jogador do futebol, há largos anos está na nossa região e por ele ser um verdadeiro comunicador, nós achámos para bem aproveitar essa característica especial do Natalino e convidámos para ser o nosso comentador, não só aqui na rádio, mas também na televisão. Há vários anos que o Natalino está cá na nossa terra, integrou-se bem, casou, tem filhos, são quatro, já dá quase uma equipa de futsal e pelos vistos ele tem se adaptado bem e esperemos continuar com o Natalino por muitos e muitos anos, porque eu acredito também que ele quer continuar aqui entre nós nos próximos anos. Natalino Lima é um bom colega de futebol, percebe de futebol, é educado, procura não ofender as pessoas, procura ser ele mesmo, é uma pessoa que tem uma educação muito grande em relação ao contacto com todas as outras pessoas. É um bom amigo, está completamente integrado aqui nesta equipa, onde eu também tenho muito orgulho de pertencer. O Natalino Lima é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, revelou-se de facto uma pessoa completamente integrada, um bom companheiro. O Natalino Lima, para além de querer aprender, é uma pessoa que colabora, é uma pessoa que sem qualquer problema se integrou na comunicação social, uma coisa que nem sempre é fácil. Portanto, é uma pessoa com quem sempre contamos, uma pessoa que sempre soube ouvir, sempre soube receber conselhos, portanto, acho que Natalino Lima é uma pessoa que está completamente integrada e é um bom elemento que temos na RTP. Após o seu término da sua carreira desportiva, convidei o Natalino Lima para fazer parte da equipa desportiva da Antenu. Integrou-se plenamente e mais tarde também foi convidado a fazer parte do desporto da RTP. Bem, o que se pode dizer do Natalino é que é, sem dúvida, um homem do futebol, conheço-o desde que chegou ao São Miguel, aos Açores, como atleta, também como treinador e, posteriormente, como dirigente desportivo. Foi por isso, na sequência destas suas atividades, que foi convidado para comentador da RTP de Açores. Como comentador, posso dizer que, de facto, é uma pessoa bem informada, atualizada, uma pessoa isenta nos comentários que faz, daí ser um privilégio para mim trabalhar ao lado do Natalino. Aqui na televisão é parte que eu também gosto muito de fazer, adoro fazer televisão. Tudo começou integrado com a rádio. A rádio é uma das coisas que me dá também enorme gozo de fazer. E depois tudo começou há uns anos atrás, com o convite do Sr. Floriano Machado para fazer um comentário a um jogo, salvo ele, o Miquelense Loutano na Grotinha. Tudo correu bem e fui dando continuidade a isso. Fui continuando a aceitar aqui os convites. Tenho tido um apoio muito grande por parte de toda a gente na rádio e na televisão. Um apoio que tenho me dado sempre para continuar a fazer, com muita paixão, a maneira como trabalho contigo. Ok. Depois de vermos todos esses testemunhos de amigos e pessoas que convivem e trabalham contigo, eu tenho uma pergunta que pode ser uma pergunta muito larga, mas com relação ao futebol, com certeza vou perguntar a pessoa certa que deve responder. Como é que anda a saúde do futebol na região dos Açores? Neste momento podíamos estar muito melhor. Podíamos estar muito melhor e penso que neste momento o futebol está como tudo. Está também em recessão. Está como a política, está como a economia e estamos a atravessar alguns problemas. E agora, pronto, convinha não perdermos os nossos princípios para podermos dar a volta a esta situação. Neste momento, com essa crise, claro, acaba por afetar os clubes, acaba por afetar até os próprios projetos dos clubes, a própria ambição dos clubes. Agora teremos que começar outra vez do zero, teremos que começar a apostar na formação, trabalhar bem na formação, para conseguirmos colher esses frutos do futuro. Neste momento, temos que ser tranquilos, temos de estar otimistas, porque o futebol é um movimento a muita gente. Neste momento, numa altura em que as pessoas estão um bocado infelizes, o futebol é o que nos dá alguma felicidade ao fim de semana. É o que nos faz também respirar e puxar pelos nossos clubes e ter as pessoas que têm aquele orgulho pelos seus clubes e aquela paixão muito grande pelo futebol. Neste momento, temos de começar do zero, temos de unir todos aqui os clubes, as próprias associações das ilhas, a Associação Futebol da Angra, a Associação Futebol da Horta e a Associação Futebol de Ponta Delgada, terão que trabalhar bem a pensar sempre no futuro. O Natalino é dirigente esportivo, além de ter sido técnico. Qual foi a equipe que o Natalino foi técnico aqui? Eu aqui treinei as camadas jovens do Santa Clara, fui treinador dos infantis e dos juvenis e tive uma passagem por pouco tempo pelos juniores do Desportivo de São Roque. Como dirigente fui diretor do Desportivo do Santa Clara e acabei já por fazer muita coisa ligada ao futebol, coisas dessas que eu faço de uma maneira muito apaixonada. Estou até sensibilizado aqui neste programa porque faz uma pessoa recuar e mexe com os nossos sentimentos. Depois de ouvir isto tudo, penso que valeu a pena fazer todo este percurso. Com certeza que valeu. As categorias de base nos Açores são as que têm maior apoio ou não? Sim, têm grandes apoios. Nesse aspecto o Governo Regional apoia imenso a parte da formação e todos os clubes sabem e estão inseridos dentro desses programas que fazem com o Governo Regional no nível do desporto. Há grandes apoios e se não fosse isso os clubes aqui nem funcionavam. Há apoios aqui que os clubes no continente não têm até a nível dessa formação. A parte da formação, o Governo apoia tudo o que é de formação, a nível de transportes, a nível de técnicos, a nível de equipamentos e toda a logística de um departamento de sete-polo juvenil, o Governo dá esse apoio todos. Agora nós temos as estruturas, agora neste momento já não temos tantos campos pelados, já não há campos pelados tampouco. Temos os campos com relva sintética que dá uma melhor qualidade para o próprio técnico e para os miúdos conseguirem ter uma evolução muito melhor no aspecto técnico. Eu penso que nós temos todas as condições, aquilo que eu tinha referido há bocado, vamos ter começado do zero para daqui a uns anos colhermos esses frutos desse formato. E agora? Nós temos o prazer neste momento de convidar para vir aqui ao estúdio o professor José Carlos Cabral, que é um amigo seu, um amigo nosso, que vem aqui. Estás bom? Como vai? Tudo bem? Prazer. Por favor, pela vontade. Se bem sei, foi o José Carlos que te trouxe para cá, para os Açores. Não estava à espera. O professor, foi o senhor que começou com isto. Não vai chorar? Não, não vou, mas fico sempre. Você sabe da maneira como eu sempre respeitei. Você já se conhece há 14, 15 anos, mais ou menos. Sim, foi o professor, na época de 96, 97. O professor é que fez a observação de um jogo, quando vim cá jogar contra o Santa Clara Salvoeiro, um Juventude Évora, e o professor era o treinador do União Michelense na temporada seguinte e foi eu que deu o aval e fez força com que eu viesse aqui para os Açores e é uma pessoa com quem eu respeito muito e que tem uma consideração muito grande. Até hoje são laços que nos vão unir. E eu até há pouco tempo tinha o encontrado e continuo sempre a dizer, cada vez que encontro o professor, que ele é que é o responsável de tudo o que acontece de bom na minha vida. Claro. Conhecer o Natalino foi uma grande surpresa, foi um grande prazer durante esses anos? Bom, na altura eu era treinador do União Michelense na terceira divisão e nós estávamos numa fase de querer desenvolver a equipa para melhores rendimentos e tivemos que observar outros jogadores fora da região. O Natalino foi um deles que nos chamou a atenção e depois de cá estar, constatei que, de facto, para além de ser um jogador com talento e ser um jogador para aquele rendimento mais alto que nós necessitávamos, era também um homem, portanto, um homem completo, porque tinha um comportamento, quer no campo, quer fora dele, um comportamento que nós considerávamos correto e, portanto, era sempre uma pessoa com... E foi sempre, mostrou sempre ter uma formação e uma educação um pouco acima da média, digamos, daquele estado do futebol, não é? E, de facto, foi... penso que foram estas características que fizeram com que ele fosse ficando e fosse agradando com o seu trabalho, porque depois ele, quando sai do União Michelense e vai para outro clube, penso que ainda foi para outro, portanto, só é sinal de que ele era útil e era apreciado. Estas características que ele tem e que nós considerávamos na altura e aquilo que eu fui vendo, penso que foram determinantes para a integração dele aqui no nosso meio, não é? Claro. De modo que, com certeza, considera completamente cabível o fato de hoje o Natalino estar fazendo comentários, tanto na televisão quanto na rádio sobre o futebol. Fica visível o conhecimento dele, a experiência do próprio futebol regional e fica muito mais fácil tratar sobre esses assuntos. Existe alguma questão de coração de um clube ou de outro quando vais comentar um clube? Eu tento ser o mais isento possível. Os clubes que eu passei respeito e gosto muito, eu sou sócio de três clubes. Sendo sócio de três clubes não quer dizer que, quando vou em questão de trabalho, misturo as coisas. Acabo por tentar respeitar, até a nível dos meus comentários, tento não beliscar as sensibilidades de dirigentes ou treinadores ou até de jogadores que ainda apanham jogadores que jogaram comigo durante algum tempo. Eu tento ser o mais correto possível e, primeiro, respeito o futebol. E, depois, respeito a parte interveniente de dirigentes e jogadores e o resto das estruturas do futebol. O Natalino, derivado também de estar aqui esses anos todos, vê o futuro do futebol. Claro que o Natalino já falou que precisa se investir para que daqui a uns anos se colham esses frutos. Mas será que já não é feito um trabalho de base para trás, que eles estejam agora começando a ser frutos também? Sim, já tem aparecido e, neste momento, tem aparecido umas fornadas muito boas. Os miúdos, agora com 10, 12 anos, que estão a aparecer num trabalho que foi iniciado, primeiro, também pelo aparecer da Escola do Pauleta, que foi muito importante também. E, de resto, estes miúdos acabaram por sair para os clubes. Os clubes têm ganho com isso. Têm aproveitado muitos miúdos que saíram da Escola do Pauleta. E, neste momento, há uma fornada que prepara-se com miúdos com 10, 12 anos, que vão ser, certamente, daqui a 6, 7, 8 anos, atletas já com outro nível competitivo e com outra mentalidade. Porque o problema, eu, quando cheguei aqui, tive uma situação que dei uma entrevista para um jornal. Na altura, eu jogava no União Miguelense e falei de mentalidades. E essas situações da mentalidade não é dizer denegrir as pessoas, é uma questão de uma mentalidade de ambição, de dedicação, o que é que as pessoas querem. Eu penso que, neste momento, os miúdos estão com uma mentalidade completamente diferente. São mais ambiciosos, são mais tranquilos, são mais educados até a nível da relação com os treinadores, com a relação com os colegas. Então, são miúdos muito mais calmos e, claro, quando são miúdos com essa regularidade, eu penso que vão atingir os seus objetivos, certamente. Essa parte do futebol, do esporte, com relação ao Natalino, evidentemente que todos os nossos telespectadores já conhecem. Mas existem duas ou três facetas a mais da vida do Natalino que nem todo mundo conhece e que vamos conhecer agora. Vamos a esse vídeo. O Sr. Natalino é aqui o nosso anfitrião, todos os dias, no café Espírito Santo. Atende muito bem, os almoços são muito gostosos, ele é muito simpático, sabe contar muito bem. Mas também há uma outra vantagem, que o grupo de cá também é muito simpático, por isso também facilita o trabalho. Nós vimos cá todos os dias a almoçar, temos um convívio aqui muito engraçado com os colegas da escola e com o Sr. Natalino. Recebemos sempre muito bem, com bastante alegria e é muito agradável a hora do almoço. Esta é mais uma faceta minha, é mais uma parte para estar inserido a nível social. Ajudo aqui os meus jovens durante a semana. Gosto de servir à mesa, gosto de receber, gosto de saber estar aqui com as pessoas. Gosto de ser o animador às vezes dos almoços e dos jantares que temos aqui neste espaço. E faço isso com muito prazer e é bom saber fazer muitas coisas. E eu senti que não sou capaz de enfrentar uma vez do passado. É porque tu vens sempre me dar a certeza de querer estar ao meu lado. Como vêm, fui ficando aqui pelos Açores, casei-me aqui e tenho aqui a minha família. Tenho estes quatro filhos maravilhosos como vocês vêm. E voltando aqui, agarrei muito este aspecto familiar. Dependentemente de às vezes falhar alguma coisa, estamos em crise e às vezes pode falhar. Mas a família não pode falhar e temos de estar sempre juntos e unidos. Eu penso que isso é mais importante e esta família que eu construí aqui foi fantástica e tem-me ajudado imenso na minha integração aqui nos Açores. E os filhos já estão numa escolinha de futebol também? Sim, o meu mais velho já joga, já compete, está no sub-12 do Santa Clara. Os peninos agora na próxima época já para lá caminham também. Mas entretanto já vão jogando no quintal, já vão querer jogar na escola. Como um pai desse que explica como funciona a coisa, fica muito mais fácil. Não, às vezes não explico muito. Tenho o meu mais velho, o Rodrigo, faz coisas com 12 anos que eu nunca fiz na minha vida. Tem algumas qualidades, agora há que juntar a parte da escola, a parte da educação e depois dar continuidade a essas situações. Sempre é um hobby e sempre ele vai estando mais ocupado com a escola, com o treino e nunca esquecendo os outros princípios. Também tem que ir para a Catcast, também tem que fazer essas coisas todas e acaba por estar com os dias completos e acaba por estar sempre... E é ótimo. E assim acaba por não ter fugas para outras situações. Eu penso que é importante nós estarmos preocupados com os filhos e todos têm que se preocupar porque neste momento com estas situações a nível social é importante estarmos acima deles e é importante darmos sempre mais qualquer coisa para eles fugirem às coisas negativas. É o futuro do nosso país, são nossos filhos, tem que ser muito bem tratados nessa altura. O número de miúdos aqui nos Açores que participam das escolinhas de futebol é um número elevado ou as famílias não buscam muito isso? É um número já considerável tendendo à população dos Açores. Evidentemente que temos que integrar isso e temos que enquadrar na nossa população. A partir da década de 1980 deu-se início a um processo de desenvolvimento esportivo aqui na região. Devidamente orientado, com objetivos, apoiado. E como o Natalinho disse há pouco, o Governo Regional apoia e tem apoiado bastante a atividade dos escalões de formação em todas as modalidades. e nesse caso do futebol é a modalidade com mais praticantes na região. Portanto, no universo de toda a atividade desportiva federada, o futebol é aquela que tem mais praticantes desportivos federados e no caso dos escalões de formação também é aquela que tem mais miúdos, mais crianças, mais jovens a praticar. Ok. Eu gostaria de agradecer aos dois, ao Natalino e ao professor por estarem aqui. Foi um prazer muito grande pra gente. E dizer a todos os nossos telespectadores aqui na região dos Açores que na próxima semana estaremos aqui de volta. Saúde! Olha, foi muito bom! E aí